Já estamos de volta com o nosso ponto e contraponto aqui na TV Ponta Verde, nesta noite conversando com o secretário municipal de Economia de Maceió, Felipe Mamed. E no bloco anterior, secretário, nós falávamos exatamente da situação que a Prefeitura pensou primeiramente no contribuinte, no cidadão. Foi baseado em que que vocês adotaram essa providência? Olha, Lauro, a gente entende que é uma marca da gestão do prefeito Rui Palmeira, o diálogo com o cidadão, no nosso caso, na parte da economia, o diálogo também com o setor produtivo. Então, nós temos um contato constante com as entidades que representam os setores, com os empresários, de um modo geral. Então, faz parte do perfil do prefeito Rui Palmeira a sensibilidade de procurar enxergar o todo. Então, a gente sabia que o cidadão marceloense estava precisando de uma ajuda. Aqueles que empreendem na nossa cidade precisavam de um fôlego, de uma ajuda. Então, a gente, com base nos nossos estudos, nas nossas projeções de arrecadação, a gente, então, estudou aquelas medidas que pudessem, de alguma maneira, contribuir, dar uma parcela de contribuição para o cidadão, mas sem comprometer a necessidade do próprio município, porque tem os seus servidores, a sua folha de pagamento para pagar, tem os seus fornecedores, tem os serviços públicos a serem prestados para a população mais carente. Mas a gente entendia que, se o contribuinte marceloense não tivesse a tranquilidade necessária para manter o seu empreendimento aberto, seriam mais pais de família e mães de família desempregados, seriam menos renda circulando na cidade, seriam menos recursos vindos de arrecadação. Isso, de alguma forma, também comprometeria a saúde financeira do município e da própria cidade. Mesmo assim, chegou esse momento. Chegou a hora de olhar para o cofre e dizer, opa, estamos começando a atingir um estágio crítico. E aí foram necessárias algumas ações para trazer dinheiro para dentro. Como é que ficou o nível, depois que essas ações foram desenvolvidas, secretário? Como é que ficaram aí as nossas finanças? Bom, a gente tem ainda um período de, digamos assim, concretização de medidas que foram adotadas. Então, a gente mencionou, por exemplo, a antecipação do pagamento do IPTU. Então, a gente, com o estímulo, com descontos adicionais, descontos vantajosos, nunca antes aplicados, diga-se de passagem, foi possível fazer com que o contribuinte pagasse na cota única. Mas a gente tem dois efeitos a partir disso. A gente tem o efeito de que muitos que pagariam parceladamente, pagou antecipadamente. Então, alguns recursos que pingariam aos poucos até o fim do ano já foram recolhidos. Sem falar na perda monetária em função do desconto adicional. Um desconto adicional de 20% ao que era o tradicional 10%. Mas, ainda assim, a gente considerou que foi uma campanha bem-sucedida porque a ideia era manter um fluxo de caixa. Manter um fluxo de caixa com recurso próprio até que o governo federal finalmente liberasse, iniciasse a liberação do auxílio financeiro que foi aprovado pelo Congresso. Conforme já mencionado também, o governo federal detém o ferramental apropriado para fazer, adotar políticas econômicas de enfrentamento de momentos como este. Não cabe a estados nem a municípios. Em que pese isto, estados e municípios têm muitos procuradores da sua parcela de contribuição. Marcel, pelo menos, tem feito esse dever de casa, considerando a acessibilidade do nosso gestor maior, o prefeito Rui Palmeira. Na sequência, a gente adotou uma outra estratégia que foi, bom, a gente entendeu que o cidadão não está com tantos recursos financeiros, o contribuinte não está com tantos recursos financeiros, o pouco que tem está com receio do que vai ser o amanhã, então ele pretende guardar. A gente, não tendo atividade econômica, não gera arrecadação, então o que caberia para nós? Promover um aumento de alíquota, que seria um aumento da carga tributária, fora de cogitação, essa não é uma premissa da gestão do prefeito Rui Palmeira. Então, a gente trabalhou sobre o passado, o que era dívida, e pensamos em uma forma de fazer com que o contribuinte se sentisse estimulado a pagar a sua dívida. Então, para isso, era necessário que fossem ofertadas condições realmente muito vantajosas. E, mais uma vez, foram ofertadas condições nunca antes vistas na cidade, e talvez nunca mais seja possível ver, porque elas só foram possíveis de ser ofertadas em função do momento de pandemia que vivemos, no momento de calamidade. E qual foi o resultado, secretário? Foi o esperado? Chegou a atender as expectativas? Olha, a análise que nós temos até agora é de que o IPTU foi muito bem sucedido. No entanto, a gente percebeu que o setor empresarial ainda assim não se movimentou, porque o recolhimento do ISS ficou muito abaixo do que nós esperávamos, em termos de pagamento das dívidas. Então, só para você ter uma ideia, 76% do sucesso foi no IPTU. O ISS apenas 25%, vou arredondar aqui o número. Quando, de forma ordinária, o ISS é mais do que o dobro do IPTU na nossa arrecadação anual. Então, mas na hora de promover a regulação de dívidas, a gente percebeu que o setor empresarial não se movimentou. Talvez não havia liquidez suficiente. O governo federal, mesmo tendo anunciado auxílios, liberação de empréstimos, financiamentos para o setor produtivo, para os empresários, o governo federal tem burocratizado demais e tem demorado muito. Será que foi, meu secretário, a não liquidez necessária que fez com que o empresariado se mantivesse mais estático? Aqui é um exercício de análise, é meio especulativo, mas a partir de falas que nós obtivemos de algumas entidades, como o Conselho Regional de Contabilidade, por exemplo, que nos provocou quanto à possibilidade de um novo prazo ser concedido, já que somente agora, já na segunda quinzena do mês, já perto do fim do mês de junho, foi que a Caixa Econômica, por exemplo, começou a operacionalizar a liberação de financiamentos e empréstimos. Antes, o único banco era o Banco do Nordeste, que estavam com condições atrativas e meios burocráticos, mas mesmo assim demora mais ou menos 30 dias para a conclusão de um procedimento. Então, a gente tem apostado nisto, o principal responsável por esse resultado não tão satisfatório. E aí, por isso mesmo, nós estamos concluindo aí uma análise de viabilidade ou não de lançar um novo prazo para regularização das dívidas. E de 0 a 10, qual é, nessa escala, o grau que isso pode acontecer novamente? Só para deixar o nosso telespectador, que é empresário, já ali diante. Ou eu não participei da primeira, ou não aproveitei a primeira oportunidade, mas poderei aproveitar na sequência. Bom, nós temos avaliado vários aspectos. O desejo é 10. A possibilidade jurídica também é um dos fatores, eu diria aí que está ali na casa dos 6 a 7. Mas a conjuntura também de mercado é que vai nos ajudar a determinar como, por exemplo, um trabalho que nós temos feito de trabalho conjunto com entidades como o SEBRAE, junto às instituições financeiras que estão liberando os recursos e fazermos aí tentar fazer um mapeamento do empresariado que, de fato, tem interesse em aderir e aí ter o suporte de entidades como o SEBRAE, por exemplo, a Associação Comercial, o FEComércio, o FIE, que possam promover uma espécie de assessoria para que o empresariado enxergue a vantagem em aderir a essas medidas de negociação apresentadas pela Prefeitura como uma forma de trocar, talvez, uma dívida por outra, mas com a vantagem financeira pelo desconto sendo oferecido. E o município, o que é que ganha com isso? O aumento da arrecadação. Então, não resolve o problema, mas o sucesso da medida, ele equivaleu a mais ou menos 21 milhões, pagamento de dívidas. Muitas dessas dívidas, talvez, jamais fossem pagas. E o custo de você transformar em realidade uma dívida, ele é muito alto. Então, a gente considera que foi um esforço bem sucedido. Gostaríamos de que fosse um pouco mais. E aí, também estamos avaliando até que ponto há um potencial para se promover toda uma movimentação da máquina pública e, talvez, não ter um número tão grande assim de contribuintes que queiram aderir às medidas de negociação. Secretário, o nosso tempo já está quase no finalzinho, mas eu gostaria de saber o seguinte, rapidamente, uma última pergunta para o senhor. O olhar crítico de vocês, analistas, levam a que horizonte, até onde mais na frente, a gente pode sustentar essa situação? Bom, Lauro, se a gente considerar a flexibilização que está sendo anunciada pelo governo do Estado, só teremos aí uma retomada a 100%, vamos dizer assim, daqui a dois ou três meses. A economia não vai voltar a pleno vapor. Então, se não tivermos ajuda do governo federal, pelas razões que nós já expusemos aqui, se o governo federal não ajudar estados e municípios, será impossível sustentar essa situação já este ano mesmo. Secretário, muito obrigado, viu, por ter vindo hoje aqui conversar conosco no Ponto e Contraponto. Bom, nós que agradecemos, primeiramente, pelo convite e pela oportunidade também que tivemos aqui de bater um papo com vocês, estaremos sempre à disposição. Perfeito. Tenha uma grande semana, senhor, e você que está em casa também. E assim a gente encerra o Ponto e Contraponto deste sábado. Lembrando o seguinte, hein, se for sair de casa, se for realmente necessário, use a máscara. A gente agradece ao nosso parceiro comercial, Fabricato Móveis. Tenham todos uma grande semana e até o próximo sábado.